Olha que engraçado, que engraçado não, que peculiar, né? Eu vejo dois prédios desmoronando junto, dois prédios desmoronando junto e isso me assustou muito, gente. Eu não sei por qual situação que esses prédios desmoronam, mas isso vai acontecer e vai chamar bastante atenção da população. A outra previsão que eu tenho é o seguinte, vem aí um contrato, vocês vão ver falar nas mídias, assim, ó, que vai ter um contrato com outros países. Lembra que eu falei pra vocês lá no começo do ano dos países se juntando e tudo mais? Então, é como se os países se juntassem e tivessem um acordo. E esse acordo vai ser falado nas mídias, tá? Então, vai ser algo que não é legal, que lá na frente vai ter cobrança, como eu falei.